Música Oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo para esta quinta-feira no Vale do Taquari e também no Rio Grande do Sul. E o tempo, o sol volta a brilhar nesta quinta-feira, Márcio Souza. Deve ser porque eu voltei das férias. Brincadeirinha. A frente fria, que estava com forte atuação sobre o Rio Grande do Sul, perde força nesta quinta-feira e esse é o motivo para que o sol apareça na maior parte do dia. O dia até começa com um pouco mais de nebulosidade, mas a tendência é que até o fim da tarde de quinta-feira, todos os municípios tenham sol em abundância. E isso faz também com que as temperaturas subam um pouquinho. O dia começa um pouco mais fresquinho, ali na casa dos 16, 17 graus, dependendo da cidade, e à tarde, beira a casa dos 30 graus. Então vai ser um dia, assim, para não passar calor de manhã e passar um pouquinho de calor à tarde, certo? Já que estamos falando de temperaturas, vamos ver como é que ficam as temperaturas nesta quinta-feira aqui na região. Em Lajado, a quinta-feira amanhece com sol e um pouco de nebulosidade. A mínima prevista é 19 graus e a máxima alcança os 31 graus nesta quinta-feira. Em Encantado, o dia também começa com bastante sol e um pouco de nuvens. A mínima é de 19 graus e a máxima chega aos 30 graus, no máximo, em Encantado, nesta quinta-feira. Este foi, então, o Boletim do Tempo. Hoje eu falo em nome da Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo. Nós voltamos na próxima edição do programa com a previsão completa aqui, para quem se liga na TV Informativa. Até lá! Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.